Vamos usar a tentativa. Não recomendo que façam a matemática, devido o trabalho certinho. Temos que ter bastante calma para não maltratar os animais. E é isso aí, pessoal. Vocês podem ver o trabalho, que é um trabalho bem feito. E esse é um processo que eu quero vir fazer para que as pessoas venham se preocupar mais com o meio ambiente e apresentarmos a natureza. Porque é uma das primeiras vezes que você vê uma cobra. Ou uma rã. Então, aqui você vê que a natureza está em perfeito equilíbrio de paz.